No ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. E hoje é o dia nacional do aposentado. E o dia da previdência social. E estes são os destaques desta quinta-feira. Secretário do Ministério da Saúde assume o Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio. Renda mensal mínima do bilhete único intermunicipal sobe no Rio de Janeiro. Governo Federal apresenta metas prioritárias para os primeiros 100 dias. Mercado aéreo brasileiro transporta 103 milhões de passageiros em 2018. Governo de Nicolás Maduro enfrenta protestos pelo terceiro dia seguido na Venezuela. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceita adiar o discurso anual até a reabertura do governo. Grande Jornal Rio Notícias. A Força-Tarefa da Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou uma operação de fiscalização nos principais corredores da Zona Oeste. Dentre as diversas ações, as equipes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar vistoriaram serviços prestados por vans e combis. Segundo a pasta, desde segunda-feira até amanhã desta quarta-feira, fiscais aplicaram 56 autuações e removeram 38 veículos das ruas de Santa Cruz, Bangu, Campo Grande e bairros vizinhos. De acordo com a Secretaria, as ações da Coordenadoria seguem intensificadas na Zona Oeste, além da fiscalização em outros pontos da cidade. O governo estadual e a Assembleia Legislativa chegaram a um acordo financeiro para permitir a convocação de cerca de 3 mil policiais militares aprovados em concurso público e 195 policiais civis, sendo 81 oficiais de cartório e 114 papiloscopistas. O Palácio Guanabara diz que o chamamento será em fevereiro. A Leste se comprometeu a arcar com salários e demais despesas oriundas da iniciativa até o final do ano que vem. O que vai acarretar em um custo anual de cerca de 105 milhões e 500 mil reais em 2019 e 2020. O presidente da Casa, André Siciliano, afirmou que o acordo vai poder ser feito graças a uma economia de 370 milhões de reais feita pela LERJ no ano passado. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, vai assumir interinamente a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. A exoneração de Luana Camargo foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A instituição é alvo de uma série de denúncias, entre elas a de preencher vagas de trabalho com indicações políticas. Em dezembro, antes de assumir o posto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já havia adiantado que revisaria contratos e a administração dos seis hospitais que estão sob a administração federal. A mudança na administração dos hospitais também faz parte das prioridades para os 100 dias de governo. Foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro o aumento do teto da renda mensal para o Bilhete Único Intermunicipal. Agora, a renda mensal para solicitar o benefício subiu de R$ 3.205,20 para R$ 5.839,45. Para pedir o bilhete, é necessário declarar a renda através de um cadastro pela internet no site riobilheteúnico.com.br. Os modais disponíveis para o uso do cartão são ônibus, metrô, trem, barcas, vans legalizados, BRT e VLT. O usuário tem direito aos dois benefícios tarifários em até duas integrações nesses modais por dia. E o prazo máximo para valer o desconto na realização das integrações é de até 3 horas. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Os Jardins do Planetário da Gávea recebem nesta quinta-feira até domingo a segunda edição do Mixola de Festival 2019. Além de apresentação de bandas e DJs, vai ter ainda uma pista de patinação no gelo e salão de jogos. A programação é gratuita. A festa acontece hoje, das 3 da tarde às 10 da noite, na sexta-feira, das 5 da tarde às 2 da manhã e no fim de semana, das 3 da tarde à 1 da manhã. As bandas se apresentam sempre a partir das 8 da noite. Os grupos vão fazer uma homenagem a Dave Matthews, Marisa Monte e Beatles. Entre os DJs convidados estão Nepal, Mary Lou e Felipe Guga. Para garantir o lugar da festa, os organizadores recomendam colocar o nome na lista por meio do Facebook, já que o evento está sujeito à lotação. Também nesta quinta-feira, o espetáculo teatral The Dancing Days, sobre a história da boate carioca, que fez sucesso durante a década de 70, o musical Frenetic Dancing Days, ganhou uma apresentação inusitada às 6 e meia da tarde e às 7 da noite, na estação de metrô General Osório. A performance acontece próximo ao SESUE, na saída para a Lagoa. Um elenco de 17 atores e cantores encenam três números da peça, com textos de Nelson Mota e Patrícia Andrade, sobre direção de Débora Coker. Sucesso na temporada teatral de 2018, a produção reembala hits que marcaram época, como We Are A Family, YMCA e Stayin' Alive. A peça está em cartaz no Teatro Bradesco Rio, até o dia 24 de fevereiro. Ainda nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, quem tem mais de 15 anos pode aprender artes do circo na Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira, na Penha Circular, Zona Norte. E nesta sexta-feira, no mesmo local, a outra atração é a oficina de dança do Passinho, com dançarinos da região da Leopoldina. As duas programações são gratuitas, com outras atividades recreativas artísticas também abertas ao público, a Arena Carioca de Crota em sede permanente no Parque Municipal Aribarboso. O endereço é Rua Flora Lobo, número 184. Outras informações sobre a programação, através do telefone 3486 7643. O Museu Nacional realiza a primeira exposição depois do incêndio que destruiu parte do acervo em setembro de 2018. As obras estão expostas no prédio da Casa da Moeda, a antiga sede do museu. O público vai encontrar fósseis de 80 milhões de anos encontrados na Antártica durante uma expedição dos pesquisadores no museu nos últimos dois anos. Na mostra também vai ser possível observar uma réplica dos ossos de um réptil marinho, o extinto pletiosauro, ou um fragmento do pterossauro. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. Já no domingo, das 10 da manhã às 3 da tarde. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 83%. E para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na ilha do governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Justiça Federal em Minas Gerais determinou a suspensão do pagamento de auxílio mudança a parlamentares federais reeleitos. Com a decisão, os congressistas que receberam auxílio na atual legislatura devem devolver o valor aos cofres públicos. A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Henri Alves, da sessão judiciária de Ituiutaba. A liminar foi concedida a partir de uma ação popular protocolada por um vereador de uma cidade próxima. Na ação, o impetrante sustentou que o pagamento do auxílio para parlamentares que foram reeleitos provoca prejuízo aos cofres públicos. E, de acordo com o decreto legislativo, deputados e senadores têm direito a R$ 33.700. O valor equivale a um mês de salário para custear, no início e no final do mandato, despesas com mudança e transporte. O governo federal anunciou a criação da Coordenação Nacional dos Raros. O projeto vai acompanhar a situação de pacientes com diagnóstico de síndrome de Turner, lupus e rite, matoso sistêmico, hipotiroidismo, congênito, esclerose múltipla, fibrose cística, epidermolise bolhosa, doença de Crohn e outras doenças raras. A divisão vai ficar a cargo da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E, segundo o Ministério da Saúde, acredita-se que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Estimativas dão conta de que somente no Brasil, aproximadamente 3 milhões de pessoas sofram com alguma enfermidade assim classificada. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou no Palácio do Planalto as 35 metas prioritárias dos primeiros 100 dias de governo. Entre essas medidas está a extinção de 21 mil funções comissionadas e gratificações, concessão de 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família e a revisão de aproximadamente 6,4 milhões de benefícios do INSS. A concessão do 13º salário para o Bolsa Família foi uma proposta de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Cidadania vai viabilizar o pagamento do benefício ao final do ano. O governo federal também quer viabilizar o leilão de sessão onerosa, que trata de um contrato firmado em 2010, em que o governo cedeu uma parte da área do pré-sal para a Petrobras. As empresas aéreas brasileiras transportaram 103 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais no ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, esse número representa um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior. Esses dados fazem parte de um relatório, demanda e oferta do transporte aéreo divulgado nesta quarta-feira. E segundo a Agência Reguladora, a elevação no mercado doméstico em 2018 foi de 3,3% na comparação com o ano anterior. E nesse mercado, as empresas brasileiras juntas transportaram 93,6 milhões de passageiros contra 90,6 milhões no ano anterior. Este foi o maior resultado do indicador nos últimos três anos. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, a empresa aeroespacial e da defesa Boeing realizou com sucesso o primeiro voo do seu protótipo de carro voador. O projeto da companhia é desenvolver táxis aéreos autônomos. O veículo foi concebido para realizar voos completamente autônomos, desde a decolagem à aterrissagem. De acordo com a empresa, vão continuar os testes para potencializar a segurança e confiança do transporte aéreo sob demanda. Uma fabricante chinesa chamada Meizu desenvolveu um celular até então fora do comum referente a outros dispositivos móveis. A empresa decidiu criar um smartphone sem buracos, isto é, sem portas e entradas USB. Além de não conter botões físicos, nenhuma entrada para os alto-falantes, não possui uma gaveta para o chip e sequer tem acesso para a recarga do celular. Batizado de Meizu Zero, ele contém a tecnologia wireless, além de aparelho que descarta o uso, por exemplo, de fios. Já a Samsung anuncia no mercado brasileiro o novo modelo de smartphone e novidade no país, o Galaxy A9. O dispositivo é o primeiro do mundo com quatro câmeras traseiras, perfeito para aqueles que gostam de explorar, capturar e compartilhar os melhores momentos da vida. O aparelho possui uma câmera com uma lente principal de 24 megapixels. O Galaxy A9 tem precisão para chegar ao mercado do Brasil ainda esta semana, bem como nas lojas online e físicas da Samsung com o preço sugerido a R$ 3.199. Depois da decisão que retira a exigência de ida do motorista Aldetran, o número de brasileiros que adotaram o documento eletrônico chegou a R$ 1 milhão. A nova função da validação remota foi liberada no final de 2018. Antes, para solicitar uma CNH digital e poder ter o documento virtual no celular, era necessário realizar um processo complexo que dependia de muitas etapas. Após mudanças, a validação do documento pode ser feita totalmente pelo celular. Os estados contendo o maior número de adeptos ao documento digital são Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7805 para compra, R$ 13,7825 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2892 para compra, R$ 4,2913 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,07%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Instituto Nacional Penitenciário do Peru informou ao Poder Judiciário que o ex-presidente Alberto Fujimori pode ser levado ao presídio de Barbadilho, onde esteve preso entre 2007 e 2017. A medida busca concluir sua pena de 25 anos por crimes contra a humanidade. Através de um ofício, o presidente do Instituto, Carlos Romero, respondeu à sala penal especial da Corte Suprema que o estabelecimento tem condições de abrigar Fujimori, após a revocação do indulto otorgado em 2017. Nesse sentido, o mesmo instituto detalhou que o presídio de Barbadilho, no distrito de Ate, tem um serviço de saúde formado por clínicos gerais e três técnicas de enfermagem com turnos de 24 por 48 horas. A União Europeia fez um apelo para a organização de eleições livres e credíveis na Venezuela. A declaração aconteceu no dia em que o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Gaidó, declarou-se presidente interino. No entanto, a nota divulgada pelo bloco não menciona diretamente a iniciativa de Gaidó, que já foi reconhecida por 13 países. No dia em que os venezuelanos foram às ruas em manifestações pró e contra o governo chavista, a alta representante para a política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou em nota que o povo da Venezuela pediu maciçamente a democracia e a possibilidade de determinar livremente seu próprio destino. Ainda na Venezuela, o país sul-americano enfrentou novos protestos na madrugada desta quinta-feira. Este é o terceiro dia consecutivo de manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Informações dão conta de que os protestos voltaram a se concentrar em bairros populares de Caracas, antes considerados bastiões do chavismo, que governa o país desde 1999. Os protestos no centro da sede dos poderes públicos da Venezuela se intensificaram na segunda-feira, quando membros da Guarda Nacional Bolivariana se rebelaram e pediram que as pessoas fossem às ruas para protestar contra Maduro. Eles foram presos um pouco tempo depois. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o adiamento do seu discurso anual do Estado da União até o final do fechamento parcial administrativo, que hoje marca seu 35º dia. O anúncio veio após Donald Trump ter informado sobre o cancelamento do discurso e a busca de uma alternativa diante da recusa da presidente da Câmara Baixa, Nancy Pelosi, em recebê-lo enquanto dure o fechamento administrativo. E a relação entre a presidente da Câmara dos Representantes e Donald Trump tem sido marcada por tensão como consequência de um bloqueio político que mantém o fechamento parcial do governo e que ultrapassa um mês de duração, o mais longo da história. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Paulo Guedes anima investidores ao dizer que vai reduzir os impostos cobrados de empresas. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou em Davos, na Suíça, que há a possibilidade de baixar a média de impostos cobrados de empresas brasileiras de 34% para 15%. A declaração animou os investidores presentes no Fórum Econômico Mundial, evento que termina neste sábado. Ao se reunir com executivos, Paulo Guedes ressaltou que a carga tributária sobre empresas no Brasil é bem maior do que em outros países. Para atrair investimentos produtivos, na visão do ministro, o país deveria reduzir o peso dos impostos sobre o setor produtivo. Para que isso aconteça, Guedes afirmou que será preciso adotar outras medidas. Uma delas seria reduzir a tributação sobre quem produz e aumentar a taxa cobrada sobre renda e aplicações financeiras de quem não paga ou arca com poucos impostos. A redução da carga tributária é uma promessa do governo Bolsonaro antes de abrir a economia brasileira. Segundo o ministro, o Brasil possui uma economia relativamente fechada e precisa se abrir para competir com outros países. Um dos fatores que colabora para a garantia de competitividade das empresas brasileiras é a redução da carga tributária. A fala de Guedes reforça o discurso defendido também por Jair Bolsonaro. O presidente declarou na abertura do Fórum Econômico Mundial que vai abrir a economia brasileira para o mundo e colocar o país entre os 50 melhores locais para se fazer negócio. Bolsonaro afirmou ainda que o governo irá investir pesado na segurança para que estrangeiros visitem mais o Brasil e garantiu que irá diminuir a carga tributária para facilitar a vida de quem produz. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Brasil reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela e mais informações com o repórter Tiago Marcolini. O presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição do governo de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país nesta quarta-feira. Guaidó fez pronunciamento diante de manifestantes que protestavam contra o atual regime venezuelano. Por meio de nota, o Itamaraty afirmou que reconhece o governo de Juan Guaidó e que apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz voltem à Venezuela. Além do Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Colômbia e a Organização dos Estados Americanos também já afirmaram reconhecer o novo governo venezuelano. A oposição venezuelana e de diversos países não reconhecem a legitimidade do novo governo de Nicolás Maduro, que tomou posse de seu segundo mandato presidencial no último dia 10. O novo mandato tem prazo até 2025. Reportagem Tiago Marcolini. Brasil cria mais de 529 mil empregos formais em 2018. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O Ministério da Economia divulgou nesta quarta-feira os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Após três anos seguidos de mais demissões do que contratações, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018. É o melhor resultado do país desde 2013. Foram abertas 529 mil 554 vagas formais no ano passado. O número é o resultado da diferença entre as contratações e as demissões no período. Foram registradas cerca de 15,3 milhões de admissões e mais de 14,8 milhões de afastamentos. Em 2018, o setor de serviços foi o que mais abriu vagas e a administração pública foi o único setor que demitiu trabalhadores. O Brasil fechou 2018 com um saldo de 38,39 milhões de empregos formais existentes. No fim de 2017, o saldo de empregos formais estava em 37,86 milhões de vagas. O resultado de 2018 representa o maior número registrado no fim do ano desde 2015, quando 39,2 milhões de pessoas ocupavam empregos com carteira assinada. Todas as cinco regiões do país registraram mais contratações do que demissões no ano passado. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.531,28 em dezembro de 2018. Em novembro do ano passado, o salário médio de admissão estava em R$ 1.528,40. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. PGR defende causa indígena e cobra governo sobre demarcação de terras. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Autoridades do Poder Executivo, acadêmicos, lideranças indígenas, embaixadores e membros do Ministério Público Federal se reuniram para estabelecer um diálogo com o governo sobre as garantias dos direitos constitucionais indígenas nesta quarta-feira. No início do encontro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ressaltou a importância do diálogo franco entre as instituições e a sociedade. Como em qualquer sociedade, há um contínuo aprimoramento no plano do reconhecimento dos direitos, de respeito à dignidade humana e dos povos indígenas, e no plano das competências não pode haver retrocesso nas políticas públicas. Além disso, Raquel Dodge cobrou que o governo realize a demarcação de terras indígenas, conforme determina a Constituição. Mais uma vez, diante de um novo governo, a pergunta que é refeita é quando as demarcações estarão concluídas para que haja aquilo que a Constituição assegura, que é o usufruto exclusivo dos povos indígenas para a terra que a Constituição lhes assegura. Também presente no evento, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, declarou que o governo está aberto ao diálogo. Na primeira semana de governo, a Fundação Nacional do Índio Afunai foi transferida do Ministério da Justiça para a pasta ocupada por Damaris, tendo suas atribuições concentradas na elaboração e implementação de políticas públicas para os povos indígenas. A função de demarcar terras indígenas, por sua vez, foi transferida da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales, Vasco goleia e é o único time grande com duas vitórias na Taça Guanabara. E vocês vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. O Vasco disparou em comparação aos rivais. Sim, o Vasco é o único grande invicto no Campeonato Carioca. Jogando ontem em São Januário, o time não teve dificuldades para golear o Volta Redonda por 5 a 2. Marrone duas vezes, Danilo Barcelos, Lucas Mineiro e Dudu marcaram os gols da equipe de São Januário. Já João Carlos e Luiz Paulo descontaram para o Voltaço. Com esse resultado, o Vasco é o líder do Grupo B com 6 pontos, 3 a mais com o americano que joga essa noite com o Fluminense. O próximo compromisso do time do técnico Alberto Valentim vai ser às 7h30 da noite de domingo contra o americano, também em São Januário. O Vasco começou muito bem, lembrando que o Vasco vem jogando desde a primeira rodada com um time forte, time titular, né, Miros? É, né, não tem o Maxi Lopes, que era o principal jogador da reta final de 2018, mas vem mostrando força. E chama atenção, né, que teve algumas falhas defensivas, né, porque tomou dois gols, principalmente o segundo, e acabou a seca, né. O Vasco não fazia gol de faltas há mais de um ano. Bonito gol do Danilo Barcelos, uma bela cobrança, o Vasco começando muito bem nessa temporada e dando o juiz, fazendo o juiz, os reforços que chegaram ao time do Vasco. Ainda o Bruno César está se preparando ainda, o Maxi Lopes e a Pikachu já estão em processo final de estar em 100% para jogar na fase técnica. Então o Vasco está indo muito bem e a tendência é que confirme a classificação já contra o americano no domingo. Vamos falar das outras duas equipes grandes que entraram em campo ontem? Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo, que diferente do jogo contra o Bangu, veio com um time alternativo e ainda assim teve as estreias do Arrascaeta e também do Gabigol. Mas não foi suficiente para vencer a equipe do Rezende. O jogo terminou em 1x1 e Ocef de cabeça abriu o placar para o time do Sul Fluminense. Enquanto o Henrique Dourado, com um belíssimo gol de bicicleta, fez o gol de empate. O Flamengo agora é o vice-líder do grupo, tem 4 pontos, 2 a menos que o Boa Vista. Já a equipe do Rezende continua lá embaixo na penúltima colocação, perdendo apenas para o Botafogo. Vamos falar primeiramente do Flamengo. Não sei se a gente pode julgar ainda por ter sido um time alternativo. O resultado pode até ter sido frustrante, mas é importante lembrar que o Flamengo não teve seus principais jogadores. E todos esses vão estar à disposição do jogo contra o Botafogo, né, Mero? É, o Flamengo em si poupou alguns jogadores e chamou atenção como tomou sustos ao longo do jogo. Enquanto o Bangu, mesmo sofrendo 1x0 e conseguindo virar, conseguiu controlar a melhor partida. Já nessa partida agora contra o Rezende, não. Passou sufoco, teve alguns lances, perdeu muitos gols também e foi um empate justo, né? E agora o Flamengo vai tentar ganhar o Clássico para disparar e tentar eliminar o rival, né? Verdade. Destaque também é aquela falta do Vitinho, aquele quase gol. É, o Abel chegou a comemorar e tomou na cabeça no final. O Arrascaeta também foi outro jogador que se destacou naquela partida. O Arrascaeta foi muito bem, fazendo jus mais uma vez ao investimento que o Flamengo fez. A maior contratação do futebol nacional e o Arrascaeta jogou muita bola ontem. É, isso que a torcida quer. Ele já está acostumado com o futebol nacional, né? Ficou 3 anos no time mineiro do Cruzeiro. E agora vai tentar com essa responsabilidade que comandou o Flamengo numa temporada cheia, né? Que tem muitas competições. E o Gabigol mostrou um certo entrosamento ali com o Henrique Dourado, né? Sim, o Gabigol mostrou que também vai ser aquele 9, né? Vai ser o cara, o centroavante do Flamengo e vai ser muito fundamental nessa temporada de 2019. Outro ponto em relação a essa partida foi o Trauco, que mesmo jogando na lateral esquerda, ele se aventurou também no meio campo, fazendo mais ou menos o que o Abel Braga tinha falado quando ele se apresentou. Porque ele ia utilizar o lateral peruano no meio campo. Ele tem sérias dificuldades na marcação, mas no meio campo ele se dá muito bem. Aliás, foi ele que deu o passe para o golaço do Henrique Dourado. É que, na verdade, quando ele foi eleito o melhor jogador do campeonato peruano de 2017, ele era um ala, não era bem um lateral, assim. Ele não jogava tendo essa responsabilidade de ter que fazer funções defensivas. Ele era muito mais um meio campista atacante do que um cara que voltava para marcar. Então, ele sofreu muito nessas últimas temporadas no Flamengo por isso. Pois é, vamos falar agora do adversário do Flamengo no sábado. O Botafogo jogou contra o Bangu no estádio Newton Santos. Tinha tudo para ser uma boa partida. O Eric reestreando, algumas mudanças no meio campo. Mas, ainda assim, o jogo foi sonolento. 0x0 com o Bangu. É, com um jogo ruim, vamos dizer a verdade. Com português, claro. A verdade foi essa, com um jogo muito ruim. Bangu foi melhor, o Botafogo não jogou nada. E o que também mostra que o Botafogo está muito dependente do Leo Valencia. Leo Valencia fora do meio de campo, o Botafogo parece que não sabe construir jogada. Só um ponto, hein? Quem diria que a gente ia falar isso um dia. Verdade. Desde a arrancada do Botafogo na reta final de 2018, para se salvar do rebaixamento, que ele vem sendo o cara do time. Quando ele está fora, o Botafogo não consegue ser o mesmo em comparação com quando ele está jogando. Tanto que botaram o João Paulo na última rodada. Nessa rodada, tentaram o Luiz Fernando de camisa 10. E não deu certo. O Botafogo não consegue articular jogadas. Mas sofre na parte ofensiva e muito mais na parte defensiva, que fica meio que exposta. Pois é. Vamos falar do Fluminense, que entra em campo esta noite, às 9h30, lá em Bacaxá, contra o Americano de Campos. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz terá quase todo elenco à disposição. Isso porque o clube derrubou uma decisão da Justiça que impedia novos registros de jogadores. E com isso, Yorim Gonzalez, Marlon, Matheus Gonçalves, Caio Henrique, Luiz Fernando e Natan Ribeiro vão ter condições de entrar em campo. Além deles, o Bruno Silva vai fazer sua estéreo pelo tricolor. Já o volante aí, o digão, o zagueiro digão, ele sofreu um estiramento na costa direita e não vai poder participar desse jogo. Ele vai ser substituído pelo Matheus Ferraz. Tudo indica que o Fluminense deve ir à campo esta noite com Rodolfo no gol, Ezequiel, Ibanhas, Matheus Ferraz e Mascarenhas, Ayrton, Bruno Silva, Daniel, Luciano, Everaldo e Yorim Gonzalez. Uma partida perfeita para o Fluminense fazer aquela sua arrancada para tentar melhorar o desempenho diante da equipe que empatou com o Volta Redonda no último sábado. É, é isso que a torcida do Fluminense espera, que a qualidade do futebol apresentado seja melhor. Porque em comparação com o Volta Redonda foi muito ruim e se não fosse aquele pênalti perdido, ia perder o jogo, né, no sábado. Lembrando que o Fluminense não teve esses jogadores que eu citei aqui por conta desse implório envolvendo o Real Noroeste, o caso Richarlison. O Fluminense sofreu muito por conta disso. E agora vai ter que torcer para os jogadores o mais rápido possível ter um entrosamento entre eles. Porque como é a primeira vez que vão jogar juntos, ainda mais com um time como o americano que já vem jogando desde dezembro, porque teve que passar pela seletiva do campeonato estadual, tá, e tão melhor na parte física e também na parte de trozamento, é um jogo perigoso para o Fluminense, ainda mais que é fora de casa. É, outras partidas também movimentaram essa segunda rodada da Taça GB. Tivemos um empate sem gols entre Português e Madurena pelo grupo B. Novamente Português jogando Bangu, né? Verdade. E também a vitória do Boa Vista sobre a Cabo Friense por 1x0, o resultado que deixa a equipe da região dos Lagos com 100% de aproveitamento, assim como o Vasco da Gama, em uma situação bem confortável para se classificar para a semifinal. Não é à toa que o Boa Vista entrou nesse campeonato carioca com aquele status de quinta força, né? É a maior força entre os pequenos depois dos times grandes, né? Só para completar que eles fizeram uma pré-temporada desde outubro fora do país, jogando lá no Emirado dos Árabes, então está com uma posse melhor financeira em comparação com os outros times de menor investimento. Verdade. Isso mostra também que, diferente das últimas temporadas, um clube pequeno pode surpreender. É, o Boa Vista já surpreendeu ano passado, chegando à final da Taça Guanabara. E como os times cariocas, assim, os maiores, estão meio que utilizando essa fase para adaptar jogadores e tudo e focar mesmo na Taça Rio, vai ficar nessa fase. Pode acabar de ser até finalista, quem sabe? Verdade. Vamos avaliar, então, os desdobramentos desta Taça Guanabara. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaleres. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Secretário do Ministério da Saúde assume o Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio. Renda mensal mínima do bilhete único intermunicipal sobe no Rio de Janeiro. Governo federal apresenta metas prioritárias para os primeiros 100 dias. Mercado aéreo brasileiro transporta 103 milhões de passageiros em 2018. Governo de Nicolás Maduro enfrenta protestos pelo terceiro dia seguido na Venezuela. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceita discurso anual até a reabertura do governo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Tiago Marcolini. Cíntia Moreira. E Miros Marçaleres. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.